E pra aliviar o seu estresse, nada melhor do que uma boa música, Memphis Chorus. Parece que desiste, amo Maria, na fotografia estamos felizes. Te ligo a preparar, me deixo com os sonhos no meu valor, Vai ser engraçado, se tens um novo amor. Me deixo a teu lado, te amo, te alegro, Parece desejo, te amado, dourado, Parece mulher, te quero, te quero. Dizer que não quero, teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais. Não sei se eu ainda te esqueço, de fato, No nosso retrato, pareço tão linda. Te ligo a preparar, me deixo com os sonhos no trabalho, É desconcertante rever o grande amor. Meus olhos molhados, sanos, de exemplos, Mas quando me lembro, São anos dourados. Ainda te quero, teus beijos nunca mais, Teus beijos nunca mais. Seu um jovem e Teus beijos nunca mais, Teus beijos nunca mais, Teus beijos nunca mais, Teus beijos nunca mais. Amém. 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 Amém.